E aí pessoal, tudo certo? Mais ou menos. Vocês estão vendo aqui, todo esse quinquilharia que eu levo, isotônico, pedalar, aqui é um negocinho de moedas pra troco, o carregador, aqui o cartucho, carteira. Sabia que vocês podem ser multados por causa disso? Principalmente, você não pode carregar objetos soltos no carro. Levar seu animal de estimação, então, é multa garantida se for pego, se a lei realmente for cumprida. Então, principalmente nesse dia de chuva, chuvinha, é uma briga que eu tenho muito. Com a família, aonde levar o guarda-chuva e não ser multado. Então, eu tô até preso no cinto de segurança, peraí pessoal, aqui. Minha liberdade. Então, aqui ó, precisa ver se o carro de vocês tem aqui ó, um cestinho atrás do carro, ele não vai estar solto, você não vai estar multa. E por favor, não deixem dentro do porta-mala, porque no momento como agora que eu vou sair, eu vou precisar do guarda-chuva. E aí eu vou ter que sair, tomar chuva pra achar o guarda-chuva. Então, não tá funcionando. A mesma coisa com as garrafinhas d'água, ó. Dizotônico. Deixa tudo preso. Evita multa. Bom, vamos tirar aqui o guarda-chuva e vamos lá visitar o nosso cliente. Quer ser cliente? Visite lá, conteúdoanimal.com.br barra sites. Nós desenvolvemos websites. Ainda mais agora que 72 dias sem chuva, já pensou? Super fundamental um guarda-chuva. Agora tá no terceiro dia de chuva direto. Coisa mais maravilhosa. O pedal desse final de semana vai ser lama. Esse é tão bom. É isso. Dêem suas dicas. Diga se vocês sabiam que deixar objetos soltos no carro dá multa. Tamo no Brasil, eu falo assim, e aí? Pô, garoto, garoto, sabe como é que é? Foi um erro. Pois é, aqui em Brasil é desse jeito. Mas é isso. Deixem os comentários aí e até o próximo vídeo. Fui.